Aplausos 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 Agora eu realmente tenho que falar alguma coisa Enquanto eles arrumam aqui os bancos Aplausos 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 Olha Aplausos 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 Funcionou? Violou? Funcionou? Tudo certo? Vamos Um, dois, três, quatro Aplausos 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 De volta a mim De volta a mim Eu não vim aqui Pra entender Vou explicar Nem pedir nada pra mim Não quero nada pra mim Eu E pelo que sei E pelo que sei Você vai sair É por isso que eu vi É por isso que eu vi Eu não quero Tá pra mim É por isso que eu vi Eu vi pra você Eu vi pra você Eu vi pra você Eu vi pra você Tive você E agora Tenho só essa canção Tenho só essa canção Eu vi pra você Obrigado.